Bem vindo ao canal César de Oliveira, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe. Olá vocês que assistem ao meu canal, sejam bem vindo ao canal César de Oliveira, já inscreva-se, deixe seu like, compartilhe o vídeo e ajude o canal a crescer. Estou aí com o terceiro vídeo da série aí, dessa peça que eu estou fazendo, que vocês vêm acompanhando aí no passo a passo. Assista o vídeo 1 e o 2 e depois estarei postando mais os outros vídeos, que ainda não sei quantos vídeos vai ser, mas acima de 5 vídeos. Então vocês assistam a sequência de vídeo aí para vocês verem a peça que eu estou fazendo. Agora eu estou fazendo o desbaste desta peça em 40 graus e vou finalizar com 50 graus, que é o ângulo desta peça. Vou finalizar ela com 50 graus e depois eu vou começar a fazer a outra parte que é o arredondamento da peça. Aí eu estou só usinando ela em 40 graus até zerar o fundo da peça lá, como vocês podem ver. Vou abrir até o diâmetro da peça correto, para depois começar a fazer o arredondamento desta peça, que ela é uma peça redonda. Então vocês acompanham o vídeo aí até o final, assistem aí. Não esqueçam de deixar aquele gostei e compartilhar o vídeo aí. Assista os outros vídeos aí no canal, também tem as playlists aí, ensinando como afiar a broca. Tem bastante gente que gosta, quer aprender a afiar, então assista as playlists e os outros vídeos aí. Compartilhe aí para os amigos, para que outras pessoas também possam ver e aprender alguma coisa. Aí vocês estão vendo, eu estou fazendo a usinagem dela. Vai até o final da peça, usinando em graus. Vocês vão ver, estou tirando todo o excesso do material, para depois começar a modelar esta peça. Veja aí, está desbastando. Vou desbastar esta peça bastante. Era uma barra maciça, como vocês viram. Fiz o faceamento, fiz a furação e agora estou fazendo a usinagem em 40 graus. E aí depois vocês vão acompanhar o passo a passo da próxima etapa desta peça. Uma peça bem difícil de fazer. Não é tão simples assim para fazer. Tem que ter certas... Inteligência para... Aí eu virei o ângulo da câmera para que vocês possam ver também melhor. Agora, por outro ângulo, foquei bem na peça, para que vocês possam ver perfeitamente a usinagem que eu estou fazendo aí. Eu jogo sempre um pouco de óleo de corte. É um óleo próprio para corte. Utilizado no torno mecânico mesmo. E é para ajudar a cortar e não grudar o cavaco na ferramenta. E aí como vocês podem ver. Eu vou até lá o fundo da peça. E volto de novo tirando. Estou tirando aí os 2 milímetros de cada vez aí. Então o processo é esse aí. O passo a passo desta peça. Primeiro usando ela em graus. Para depois começar a fazer o arredondamento desta peça. Você tem que tirar o cavaco da ferramenta com cuidado. Toma muito cuidado na hora de tomar o cavaco. Porque... Isso corta bastante. Se enroscar na peça e o torno girar, você pode até ter um acidente na mão. Então toma muito cuidado. Eu já tenho bastante experiência. Então mexo com bastante cuidado. Falta bem pouco para chegar ao final da usinagem. O desbaste aí. Iniciei com 40 graus. Mas vou finalizar com 50 graus. Que é a inclinação correta para o tamanho desta peça. Para o aprofundamento que eu fiz. E tem 4 centímetros de profundidade. 4,5. Desculpe. 4 centímetros e meio. Ou 45 milímetros. De profundidade. O torno está com a velocidade média. Não está muito baixa nem muito alta. Média. Vocês veem que ainda chega a fumaça um pouco. Para que consiga a usina um pouco mais rápido. Deixa um pouco mais alta a rotação. Mas o correto é um pouco mais baixa. Porque a usina não solta fumaça. Não solta gás. Não solta nada. Mas como eu estou com um pouco de pressa com esta peça. Então. Vou usinar ela um pouco mais rápido. Não sigo muito aquela regra de velocidade. Do torno do cálculo. Porque no dia a dia a gente muda. A hora que você está com um pouco mais de pressa. Você quer adiantar mais a velocidade. Só não pode ser muito. Porque aí você pode quebrar a ferramenta. Ou a ferramenta cegar demais. Veja aí como está ficando. Aí já estou quase finalizando agora. Estou quase no passo final. Vocês vejam o quanto de material que eu tirei. Vocês não imaginam o tanto de cavaco que saiu dessa peça. Eu estou vindo com a ferramenta de dentro para fora. Que ela consegue dar um acabamento melhor. Por causa da inclinação que eu deixei a ferramenta. Então ela consegue deixar a peça um pouco mais lisa. Depois que eu finalizar a peça. Vocês vão ver. Eu vou focar a câmera bem em cima. Para vocês verem como fica. Não estou dando um acabamento muito fino. Porque eu vou usinar bastante. Ainda vou desbastar muito o material ainda. Vou fazer o arredondamento dentro dessa peça. Usando um gabarito que eu mesmo inventei e fiz. Só para essa peça. Ela não é um padrão. Só para acompanhar mais ou menos a curva dela. Não a peça com tanta precisão. Mas precisa ser igual. Não esqueça de se inscrever no canal. Para você acompanhar os novos vídeos. Atire o sininho de notificação. Para que o YouTube mande a notificação para vocês. Veja aí a aproximação da câmera agora. Veja como ficou. Veja aí a peça toda desbastada. Cheguei ao diâmetro máximo do desbaste dela. E o próximo passo será o arredondamento. Não esqueça de assistir o próximo vídeo aí. Fique ligado aí no canal.